salve brejeiros estamos aqui ó 10 anos de capitão barley é a cerveja do mês da experiência beber sem ver então estamos aqui com a 257 bora provar essa criança que maravilha em cadu claríssima ela traz um maracujá nossa muito maracujá é brejo que está aqui né não sei realmente eu não sei cara pra mim frutas tropicais uma cerveja suave leve dá para ver se uma apa não parece ou seja ipa ela tem um pouco de acidez no paladar não é bem suave mas é um pouco de acidez por conta da fruta que a fruta traz isso uma sessão ipa que faltou aquela intensidade de rock mas assim excelente mas então pra mim a atualmente faz isso falta intensidade claro eu vou tomar na lata porque ela é uma apa mas assim ela tá bem gostosa ela tá fácil de beber ela tem ela tem um final levemente seco não chega a ser seca mas ela dá aquela salivada para o próximo gole tá de parabéns não sei quem quer mas ó é pra dar nota é qual que é a sua nota qual a sua nota se tivesse aroma mais intenso seria 4.9 não tá suave tá suave é 4.2 ela tá muito gostosa eu vou dar 4.3 pra mim tá bem legal 4.1 eu acho mapa muito bem feita uma coisão de sal que passa um pouquinho então mas teve o sulfato de calça que deu aquela é eu entendo tá no limite máximo é mas cara que breja fica foda gostei demais é isso agora braga cara uma uma session ipo uma apa dá um aroma bem frutado ela tá bem lupulada um dry hop muito bem feito tá leve né o malt o álcool acho que tá tudo leve nossa cara eu tomaria litros dessa breja aqui não sei o que é acho que é uma apa ou uma session ipa muito bem lupulado dry hop muito bem feito qual nota 0 a 5 0 a 5 a no meu estado de embriaguez não importa é o que você sentiu no meu estado de embriaguez se tivesse um barril disso aqui eu a zerava né 5 é vai 4 e e meio pode dar cinco senão o cervejeiro relaxa perfeito jane rosa e aí que você sente no aroma caramba floral herbal lupulum bom lupulum bom malte casquinha de pão tradicional caramba que cerveja boa isso é isso em que você acha que é uma boêmia uma régua pode estar o que você quiser uma cerveja boa viu 4.2 eu gosto do herbal mas no fundinho tem não é é uma polinha no fundinho é uma polina isso não ficou bom tem uma picança da um não o pulinho ali pode ser uma propilidade 4 4 vamos descobrir o que é curiosa curiosa é que o que é que é da gri lindo hop lager e mandou bem achei que era uma apa cara gabarito não foi, eu decidi hoje fazer isso, mas como era festa, eu falei, vou trazer pra festa, bolo pra festa legal, a gente pegou a impressão das pessoas aqui, eu gostei e, mano, tamo numa festa e é sempre bom, né, legal dar cerveja boa e tá na torneira essa aí tá na torneira, é a última torneira se não me engano, 20, tá muito boa tinha provado, então bora lá é isso, espero que tenha gostado até o próximo falou